Qual é o teu nome, amigão? Tu é professor de inglês? Ô, mano. Caralho, eu te odeio com todas as minhas forças. Não, mas inglês eu confesso que eu tentei aprender, rapaziada. Confesso que eu tentei aprender, mas peguei ranço. Peguei ranço porque eu tive um professor que tudo dentro da sala de aula, pra falar com ele, tinha que falar em inglês. Mas é aula de inglês, mano. É, aula de inglês? Otário. Mas tu tá ali pra aprender, porra, tem que aprender primeiro. Senão eu dava aula no teu lugar, bro. Segura tá ondinha aí. Já falei que eu não gosto de tupo. Tchau.